Vamos ao vivo agora com Alfredo Neto. Alfredo tem mais informações pra gente. A gente fala agora de acidentes de trânsito, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Antes de falar do acidente de trânsito, deixa eu fazer aqui uma reserva realizando o sonho do Max, nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, que não conhecia a primeira lagoa, veio conhecer. Demos um pulinho aqui, ficou admirado. E aquele flagrante de quando o meio ambiente é bem cuidado, há vida nele. Aqui a gente vê garça e também o tuiuiu, símbolo do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, fazendo aí o alimento, o café da manhã, se refrescando nas águas geladas da primeira lagoa, enquanto algumas crianças pescam. E aproveitam aí essa sexta-feira, véspera de final de semana, feriadão prolongado pra muitos. E esse dia que começa fresco, principalmente aqui, aqui tá fresco, tá gostoso. E fica esse registro desse local que, bem cuidado, tá havendo vida para aqueles que querem conhecer, sair um pouco da rotina do dia a dia, de motocicleta, carro, barulho, semáforo com carro lotados, tirar um pouco pra conhecer a natureza. Fica aqui um ponto dentro da área urbana para ser admirado e valorizado. Então, se virem, virem pra cá, não joguem lixo, leve o lixo embora pra casa, mantenha sempre organizado. Mas, falando da polícia, Ana, ontem tivemos um acidente de trânsito ali na rua Ângelo Melão, próximo ao Instituto Federal, aonde um motorista de um veículo Uno acabou perdendo o controle e batendo o veículo contra um poste de energia. O poste é esse que ficou pendurado pela fiação elétrica. A polícia militar foi chamada. A vítima que dirigia esse carro não teve ferimento, dispensou a solicitação, a necessidade do corpo de bombeiros ou do SAMU irem até o local para prestar socorro. E o corpo de bombeiros também não precisou ir para isolar o local, já que o poste ficou dependurado pela fiação elétrica, ficando apenas a cargo da Eletro fazer o serviço de troca do poste. Após a coleta dos dados do motorista e também do veículo e a motivação do que aconteceu, o motorista foi liberado para a remoção do veículo e o local ficou solto para que a Eletro fazesse a troca desse poste. Para os policiais militares, o motorista não soube informar direito o que teria acontecido, apenas que teria perdido o controle por uma falha mecânica e batido esse carro contra o poste, sofrendo aí apenas algumas escoriações, um susto e um grande prejuízo material, já que o veículo teve uma grande destruição na parte frontal e o parabrisa. E assim que eu cheguei lá para acompanhar a ocorrência, o veículo já havia sido removido, Ana. Eita, Alfredo Neto, hein? Ainda bem que não feriu ninguém, nada mais grave, né? Mas não foi o único acidente, não, Alfredo. Teve mais um acidente ontem aqui em Três Lagoas. É, Ana. Teve um também lá na Egídio Tomé, no cruzamento com a Marcílio Dias, no bairro Vila Nova, onde um motorista embriagado acabou atravessando a preferencial e colidindo contra um carro, aonde o motorista do veículo acabou sofrendo algumas lesões, precisando ser resgatado e levado para o hospital auxiliadora. Por volta das 21 horas, a polícia militar, por meio do pelotor de trânsito, foi até o local para atender a ocorrência de acidente de trânsito. Chegando no local, o motorista de um dos veículos envolvidos no acidente já havia sido removido para o hospital auxiliadora. Em conversa com as testemunhas, ambos disseram que após o motorista causador do incêndio do acidente, atravessar a preferencial, causar a colisão no veículo e ver que o motorista do outro carro havia se lesionado, deu no pé, foi embora e ficou apenas os veículos na via pública. Após a remoção dos veículos para o pátio do Detran, os policiais militares passaram pelo hospital para pegar informação sobre o motorista e fazer o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela primeira delegacia de polícia civil e levantar as informações desse motorista para que ele possa responder aos questionamentos o motivo de ter fugido do local e se a denúncia das testemunhas de que ele estava embriagado condiz com a verdade. Obrigado, Giona.